Galera linda! É Canários do Reino! Arrastando o pé! Ao vivo pra você! Se for! Disco de Luiz! Chegue mais perto pro meu abraço! Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar, nossa maneira, aprender, bater, peça, agudir a roseira, ralar, puxar a noite inteira, até o sol raiar! Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois! Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois! Um, dois, é três, é um, é dois, é um, é dois, e o pomô já começou! Pode o Disco de Luiz! Chegue mais perto pro meu abraço! Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar, nossa maneira, aprender, bater, peça, agudir a roseira, ralar, puxar a noite inteira, até o sol raiar! Eita! Arrasta o pé! Gostoso, menino! Simbora, Chico Marcos! Oi! E eu quero ouvir essa galera linda, que eu não nasci comigo! Vamos lá! Vamos lá! Um, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois! E aí? Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois! E o pomô já começou! Pode o Disco de Luiz! Chegue mais perto pro meu abraço! Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar, nossa maneira, aprender, bater, peça, agudir a roseira, ralar, puxar a noite inteira, até o sol raiar! Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois! Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois! E o porrô já começou Bonte o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fiqueira Dançar, nossa bandeira, prender, bater, peça, acudir, arrozeira Rala, ruxa, a noite inteira até o sol raiar Uhul! Dá-lhe, Canários do Reino! Ao vivo! Simbora, Chico Matos! Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no canto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via a sanfona e a azabumba Babendo tão forte, parecendo um coração No tingling, no triângulo, a poeira que sai do chão Mais um licor pra embebedar o coração Pois nesse passo gosto do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Eu quero ouvir vocês! Quero ouvir! Oh, 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 oh Mais atento a mocidade Beijo com a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar E vamos nessa dançada na palminha da mão Com o Renato e o Renato e o Reino Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu pai Dança comigo Essa canção Brincar de estrela bem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Espalhando minha emoção Vem tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu pai Dança comigo Essa canção Brincar de estrela bem perto do coração Eu quero ver essa galera Arrastando o peco Me bater Mãe, seu dia Eu quero ver Pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pega na tua mão Numa ciramba Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pra ver qual é Pega na tua mão Numa ciramba Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Que é de fogo Que é de fogo Arte, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Para essa estrela É noite de São João Feito chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver Pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver E vem chegando mais um sucesso pra você No Arrasta Pé Canários do Reino No lume da fogueira Numa noite de forró É terra e chão É chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebor Paixão Acesa como a luz do sol No lume da fogueira Numa noite de forró É terra e chão É chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebor Paixão Acesa como a luz do sol Tim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim-lim Tá bonitinho. No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Ding, ling, ling Toca o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Ding, ling, ling Bate a saudade derradeira Calor, que vai ao céu em um balão Voa meu balão Na solidão, desce no ar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 É o arrasta-pé dos canários do reino Puxa o bolo e Chico Matos Eita raia pai d'égua É canários do reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Porque ele começou Da fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Pontonho Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Pontonho O sanfoneiro tá tocando Vamos casar hoje mesmo Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou A fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Pontonho Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do São Pontonho Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Puxa esse vale, Samponeio Agora é com você, Marlin Ai, meu amor Deixe comigo, sobrinho Vamos arrochando É, que negócio gostoso Em planares do reino, em cima de São João Simão Meu cavalo é forte, faz-me mego sem cansar Na batida do chicote, no galope, a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu no clarão da lua Meu formoso garanhão, cavalgando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima a doutrina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, ui, ai, 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 ai Simbora, menino, nesse arrasto é gostoso É canário surreiro pra vocês Capricha na sanfona, Chico Matos Com meu frio na negra, pula, pula sem cansar Nesse baileiro que é gostoso de matar E o toque das esporas começou a relixar Eu morri sincera, começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima a doutrina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, 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 uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai É festa, é alegria, é canares do reino no clima de São João Carpicha na sanfona Chico Matos Eita, que pisada boa Simbó E agora eu quero ver essa galera cantando comigo, como é que é? Ui, 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 uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Eita menino É cantar e os do reino ao vivo Fazendo essa raia gostosa Simbora Eu esse ano Fui embora pro sertão Pra dançar pelos sonhos Pra rirar com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sempre o zinho Eu esse ano Fui embora pro sertão Pra dançar pelos sonhos Pra rirar com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sempre o zinho E a menina Da brincade ané A mulher em café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria É quando colo o outro dia Tendo chão Com certeza Eu esse ano Fui embora pro sertão Pra dançar pelos sonhos Pra rirar com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sempre o zinho Eu esse ano Fui embora pro sertão Pra dançar pelos sonhos Pra rirar com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sempre o zinho Eita menina Eita menina É hoje que eu amanheço o dia Nesse arraial gostoso Simão Riaxu do navio Corre pro pajau O rio pajau Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Riaxu do navio Corre pro pajau O rio pajau Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se fosse peixe Ao contrário do rio Cantava contra as águas E desse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho Pro riacho do navio Rever o meu brejinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas vantejadas Dormir ao sul do chucalho E acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Não vai se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro no afalha Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiá Tem milho no acero Bom de quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar E tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiá Tem milho no acero Bom de quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar E tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar E vamos nessa moçada No arrasta pé Canários do reino Quando o mês de junho chegar Como é que é, quer ouvir? Eu vou, eu vou me espalhar Tá bonitinho Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Lindo E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar Tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Já tem um chico matos Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um chico matos Pra tocar pra nós dançar Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar pouco Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Eita, arrasta a pé gostou Sim, bom! Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar pouco Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o É cantar e o zoeiro Em clima de São João E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha E a gente olha a noiva Por estar tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro Mas ele não quer deixar Eu vou dar bebida a ele Pra ele se criadar Quando ele fica tonto Levo lá pra camarinha E pro espaço a noite inteira Dançando com a doidinha Ô Marli, você já viu o tamanho da bichona? Que bichona é essa, sobrinho? Não se aveste não, Marli A bichona que eu tô falando é uma cobra Ah, sim A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada Eu matei de varada, eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada Eu matei de varada, eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada E agora Canários do Reino com a participação especial De Dois de Valdadas É contigo, macho velho Deixa comigo, Marli Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia Vamos dar Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia Vamos dar É nossa festa, é noite de São João São moleiro, puxa o fórum, quero ver a minha maçã É nossa festa, é noite de São João São moleiro, puxa o fórum, quero ver a minha maçã Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher brigando, lhe dar as mãos Tá montado, é grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João, todo mundo tá gritando, viva São João Capricha nesse fome, Chico Matos, safoneiro sem, eu também toco, Chico Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, noite de São João, zamponeiro, puxo o fone, quero ver a animação Eu não sou péssima, noite de São João, zamponeiro, puxo o fone, quero ver a animação Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão, homem, menino e mulher, brincando de dar as mãos Tá montado a grande, volta bem no meio do salão, todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João, viva São João, todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João, viva São João, todo mundo tá gritando, viva São João Obrigado mais uma vez, canários do rei Obrigado a você, Deus de volta Eita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente acorreitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente acorreitar O resto do levo deste pole não é pole Todo mundo é que se bola e for seu resto legal E o sanfoneiro que não solta é resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota a praia e pode usar Aproveita gente, é canários do rei Ao vivo do terreiro da fazenda Capricha Chico Marlos, ô sanfoneiro quem? Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente acorreitar Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Hoje aqui a paia boa, vamos gente acorreitar O resto do levo deste pole não é pole Todo mundo aqui se pole com o seu resto legal E o sanfoneiro que não solta é resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota pra improvisar Eita sanjão gostoso, amor demais menino Agora é com você joelho, ai gostosa Me respeita cabra, eu sou a mulher direita Eita rocha aí menino É canários do rei Arrochando nesse sanjão Olha pro céu meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidou Como o céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidou Como o céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Abre a balão multidou Abre a balão multidou Olha pro céu meu amor Olha pro céu meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidou Como o céu vai sumindo É isso aí, sobrinho Agora é com você, o gostoso A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa, pede-se o salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa, pede-se o salão Dança Joaquim do Raqué Luiz Cunhaia Dança Janjão Cusabé E eu com o Ciar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai arruar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai arruar E eu quero ver, pai arruar E eu quero ver, pai arruar E nós somos com o Amário Sorreiro Aqui no Perreiro da Fazenda A rio não vai voltar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Quero balancear, balancear A rio não vai voltar Quero todo mundo lá No Perreiro da Fazenda Vai ter medo pra dançar No Perreiro da Fazenda Vai balancear, balancear No Perreiro da Fazenda Eu tenho janeiro, fiz a glória Fevereiro, entendeu? O barbeu, chuva e massa Eu comprei São Diego Desde bairro, já tem milho São João pra festejar Convidei um só comeiro Quero todo mundo lá Que a rio não vai voltar No Perreiro da Fazenda Quero todo mundo lá No Perreiro da Fazenda Vai ter medo pra dançar No Perreiro da Fazenda Vai balancear, balancear No Perreiro da Fazenda No Perreiro da Fazenda Quero todo mundo lá No Perreiro da Fazenda Vai ter medo pra dançar No Perreiro da Fazenda No Perreiro da Fazenda Vai balancear, balancear No Perreiro da Fazenda Quero ver um sanfoneiro Com seu colo plateado Fazer rosto no bigode Que quebrar o chapéu Que quebrar o chapéu de lábio Se deitar no baixo Se deitar no baixo Se deitar no Perreiro da Fazenda No Perreiro da Fazenda É, meu filho Arrasta a pé como esse É só aqui no Perreiro da Fazenda Com Canários do Rei Eita, é hoje mesmo que eu vou passar a noite inteira agarradinho com você Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver later Esse balanço todo mundo vai mexer Quero ver, quero ver, quero ver, cano ver, cano ver Se a roça salva eu e você Não foi fogueira ou foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balaço todo mundo remexer Quero ver, quero ver Com rosa, rosa só vai dar eu e você Quero ver, quero ver Nesse balaço todo mundo remexer Quero ver, quero ver Com rosa, rosa só vai dar eu e você Eita, são jogo na Peste, senhor Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você O lágrio que vem até o dia conhecer Carvê, 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 carvê Nesse balão se todo mundo revexer Carvê, 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 carvê Do roça roça salário eu não sei Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que encendiou teu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que encendiou teu coração Carvê, 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 carvê Quero ver, quero ver, quero ver Esse balanço é todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver O Roça Roça só vai dar ele de ser É, Camargo, zoeiro ao vivo Fazendo esse arrasta-pé gostoso Ô, Chico Max Você disse que sabe tocar sanfona Hoje toca uma quadrilha improvisada Pra gente dançar Ô, sanfoneiro Max Puxa o Flores Não, rapaz, fica no recesso Sanfoneiro só pode beber depois que acabar a festa O maior arrasta-pé do mundo é aqui no terreiro na fazenda Dá-lhe, planários do rei Não, rapaz, fica no meio que ficar no meio que vai ser Seu trabalho é a festa no meio que vai ser Seu trabalho é a festa no meio que vai ser E o maior arrasta-pé do mundo é aqui no meio que vai ser Mano e Roda Patrofeira 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 Cavalinho Feliz Foi que a Feliz Oeste é a Perita Amém. 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 Tchau, galera! Um beijão da banda Flanários do Reino! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!